Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só... Mãe, aí! Você, Adelina, atrapalhou minha... A senhora tá cantando o quê, hein? Tô cantando nada, criatura Vá pro quarto brincar com o Juninho se não quiser levar uma chinelada, vai! Tá cantando ou tá se rolando? Mamãe tá sofrendo, Adelina? Tá sofrendo pro terrema, mamãe! Vou visitar meus bichinhos, eu não gosto da mãe dela não, mas tem nada a ver não, os bichinhos O terça tá sofrendo? Por trás do seu pai, você não viu? Diz que ia casar com aquela Raimunda? Ô, meu Deus, uma bicha feia de cara! Pior que parece que é baby boom, ai, meu Deus! Vai pra dentro, vai, Adelina, vai! Ah, você não quer cerveja, mamãe, assim, não, vai! Cadê, mamãe? Eu vou! Não tem mim, não, viu? Cornelio agora só quer saber daquela galera! Pelo amor de Deus! Mas a outra deve tá chegando pelos quatro cantos! Adelina tá arrasada, viu? Eu tive lá onde? Se não sou eu, vai ser quem? Uh! Ah, meu Deus! Mulher, tá pagando uma coisa? Ô, bicha, não sei se eu uso aqueles meus contatos babados! Não sei, tô pensando ainda! Use um bom que preste! Só você não percebeu que só tem eu! Menina, que rueda era essa? O que é, Carminha? Não se meta, não, Carminha! O que foi? Para o que foi, Carminha? Você acha que é bonito aqui que seu filho pega? Chego aqui, peixe outra na minha frente, mulher! Olha, depois deixa eu fazer uma corrida! Senta aí, senta! Você é acostumado com ele, sabe por quê? Hum! Porque se ele puxar, o pai dele não volta mais não! Quem não volta? É, é, Cornelio! Carminha, me respeite, Carminha! Carminha, deixa eu... Aí o pai dele deixou você e nunca voltou! Não! Deixa eu perguntar agora você, Carminha! Por acaso, lá antes daquelas horas, você passava mel de um bicho? Passar mel? E o que tem a ver uma cor com a outra? Olha o que é que tem, minha filha! Você nunca ouviu não, é? Quando o mel é bom! Quando o mel é bom, a beira sempre volta! A polícia que a beira não vai voltar! O pai dele saiu de casa um dia pra ir comprar sal! Aí nunca mais voltou! Não! E agora? Só tá comendo com meio soço! Tá salvando pra lá! E você só tá comendo com meio soço! Aí eu fui comprar! É, né? Ô meu Deus! Nessa outra, a gente só pisotear no meu sofrimento! Bicha, admita, viu? Você ficou com ciúme, não foi? De vendo o Cornelio beijando a outra? Não sei não daquilo não, mulher! Eu vou arranjar um bofe que preste pra ela, porque é babado, viu bicha? Ela tá apresentando um bofe que dele não não couro! Mulher, você vai apresentar quem é ela? Peço comigo que vai ser o mais lindo da minha, atrás da minha lista! Não vai entender nada! Vai atrás desse bofe que eu vou lá com o celular! Com a minha vó? Eu sou vó agora! Vá! Vou conversar agora com o fó! Tá? Não, muito bem! Se assim você não chora, mamãe! Não briga com nós! Ai, sim! Ai, sim! E Juninho, você gosta de pintar de amarelinho? Não! Cadê a bencinha de vovó? Ah, o vovó! Vovó, que bem é vocês! Abença, vovó! Vovó, a bença! Abença, vovó! Semana que entra, vovó vem buscar vocês, viu? Tá certo? Ô, 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 eu vou só! Eu vou brincar de bicicleta, eu vou andar de carroça! De tarrocha? Se você for de tarrocha mesmo, você ia ver um filme, hein? Uaaaaaah! Ai, eu vou brincar de um depolético com um jumbi! Eu não tenho mais nem empolgação de aguardar o bichinho, né? Agora, pronto! Eu tenho culpa que você levou chifre! Primeiro que eu não levei chifre não, tá certo? E depois que você não vinha sapatear em cima do meu sofrimento, não, senão eu deixo você com sede! Eu vou logo avisando, viu? Ora! Pronto! Não tá mais aqui quem falou! Bicha, porra! Você cuidar, viu? Que pra eu abandonar você e cuidar só das outras, é daqui pra aí! Ora! A pessoa, você é desaforadinha, viu? Uau! Bota o dedinho aí! Ô, vovó nem trouxe um dinheirinho pra meus filhos, mas semana que entra, vovó traz, tá bom? Ai, junica também! Junica também! Junica! 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 Dedo aí, vovó! Dinheiro! 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 Mas, filho, de olho em sua mãe! Sua mãe tá bem, não! Ela hoje tá mais aperreada que nunca! Tchau! Beijo! Tchau! Belinda, tia! Vá, vó, 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 vó! Dinheiro! Essa bicha safarinha tá ensinando os meninos a pedir dinheiro! Não! Como é que pode, amor? Vai, relaxa! Falta sozinha, mulher, supere! Eu que não digo nada! Nem eu! Você não tá ouvindo o que elas estão dizendo, não, mulher? Não, não! Vem aqui, mulher! A coisa doida! Vai falar pra fora! Essa aqui, olha, essa aqui me chamou de corna! E essas outras aqui com chichado não sei o quê! Se é doida, eu vou ficar aqui bem caladinha! Ai, que eu fico com cedo também! Elas tão mentindo! Olha, Madalena! Por favor! Por favor! Você não vem aqui, não é sério, Madalena! Vou levar lá pra fora, já passa o vigia! Hein? O vigia, passa o joguinho! Não, não quero vigia, não! Não quero não! Aquele vigia não dá conta do recado, não! Se aquele baixinho dava, por que ele não dava? Ei, ei, ei! Você tá por fora, viu? O pequenininho é pequeno só no tamanho, bicha! Vamos lá pra fora pra ver os outros, passando no meio da rua? Ei, ei, ei! Madalena, deixa eu perguntar outra pra você! E seu marido, hein? Pra que ele tá com o meu dedo? Não! Só tô preocupada, se que você agora tá com o negócio de não sei o quê! Seu marido vai ficar feliz, e você? Ajeitando bofim pros outros? E o que é que eu tô ajeitando pra você, né? Pra mim? Ah, depois que eu superar Cornélio, esse quarto aí vai cantar, viu? Que se reba e bate nessa rua, eu vou pegar! Até seu marido! Ah, meu Deus do céu! Só você, viu, Madalena? Pra me tirar daquela angústia, né? Tá suja! É o quê? Cadeira suja! Limpa, criatura! Ah, agora é pronto! Vou nadar pra você! É, certo! Hein, Madalena? E aí, como é esse pofim, mulher? E no pof é babado, viu? É? Bonito! É, sim! Mas, senta aqui, Madalena! Deixa eu ficar de frente para a rua, Madalena! O homem é alto, branquinho! Como é o nome dele? Ah, eu não posso contar! Hein? Eu não posso dizer! É bonito? É! Madalena! Tem uns olhos até verdes! Tem o quê? Tem olho verde! É sério, Madalena? Eita! Olha, meu coração chega a estar tum-tum, Madalena! Maior do que Cornélio! Grandão? Agora você pode se atrepar nele, não o Cornélio se atrepar em um pouco! O bicho é tão bonito, eu não posso casada! Não, ei, mulher! Eu já tô ansiosa já pra saber quem é esse macho! Bonitão! Bonito mesmo! Não! Ora! Madalena, você tá me enganando! Vou! Mulher não olha agora! Pera aí, Creto! Não é assim que chega, não! O peixe não quer um assalto! O que foi? Olha ali aquela pessoinha! Pera aí, pera aí! Frouxida, você trouxe ele, Frouxida! Mulher, você vai amar! É bonito ou Frouxida? É um bom escândalo, bicho! É bom, Frouxida? É maravilhoso! Eita, já pegou ele, Frouxida? Não posso revelar! Eita, é sério, Frouxida! Mulher, vai pra agora! Tire! Um, dois... Pera aí, Frouxida! Pera aí, Frouxida! Deixa eu me preparar, Frouxida! Tem como não, Bicha! Ai, meu Deus! Pera aí, Frouxida! Pera aí, Frouxida! Pera aí! Ele já tá me vendo, Frouxida? Com certeza, querido! Eita, pera aí! O Frouxida tá vendo meus fumes, mulher! Pera aí, eu sou... Agora! E aí, Bicha! Frouxida! Que lindo, Frouxida! Ai, Bicha, é grave! Agora você vai se desfazer, Bicha dele, hein! Vai ser o maior do Julião que você vai pegar, Bicha! Eita, só comentei, né, querida? Vai lá, uma bicha fogosa! Tá, pai, tem que ela vai... ...torar o resto do chininho que ela ainda tem! Ah, mano!